Olá pessoal tudo bem olha só hoje vamos reciclar mais uma vez sempre reciclando né esses potinhos aqui ó esses potinhos aqui são de creme tava até fazendo aqui outro trabalho aí resolvi sobre o material aí resolvi fazer com vocês esses vasinho coruja certo mas aproveitando e reciclando esses potinhos de creme de cabelo tá bom e também peço a vocês que antes de começar o passo a passo se inscreva no canal ativem o sininho para novas notificações entendeu e você ser avisado para outros vídeos e também vou deixar o link no meu instagram para vocês me encontrar lá também conversar e conhecer um pouco da minha história então vamos lá pessoal vamos tirar primeiro essa borda aqui ó eu não vou precisar dela vou tirar isso aqui então já tirei aqui ó ficou assim e agora vamos envolver aqui ó esse tecido na ladinha de cimento que é só o cimento aqui aqui coloquei só semente e areia e aí 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 Tchau! Tchau! Bom pessoal, agora eu vou fazer aqui, ó, mestrear aqui um pouquinho dessa massa. Eu vou usar como cortador essa tampa aqui, ó. Pra fazer o olho Pra fazer o olho Pra fazer o olho Pra fazer o olho Pra pintar a coruja, tá bom? Vou usar essa tinta aqui Pra artesanato Mas vocês podem estar usando Como eu digo sempre Qualquer tipo de tinta E depois eu vou fazer o furo da drenagem Ok? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E para conhecer também o nosso trabalho aqui. Tá bom? Deixa um like. Comenta lá embaixo. Ok? E eu finalizei com o verniz. Em spray. Mas vocês podem estar resinando também se quiserem. E eu queria também abrir esse espaço para convidar vocês a conhecer o canal da nossa querida amiga Márcia Cris. Do canal Márcia Cris. Ela tem cada ideia maravilhosa de texturas de tinta. Como fazer tinta, pigmentar uma tinta, verniz. Gente, ela tem uma variedade de coisas, tá bom? Então eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, tá? Ok? E para vocês um forte beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.